Música Boa noite pessoal aqui do canal Tá Ligado Como já é de costume todo início de mês Hoje eu estou aqui para deixar um vídeo para você Que não chega a ser um vídeo tutorial Mas é um vídeo dica né Para você de o que está funcionando agora no começo do mês Então primeiramente vamos fazer aqui para SKS O sistema de duas antenas Ou aquele com LNBF duplo certo O que eu recomendo para vocês durante o mês agora De agosto, desculpa, do mês de setembro que a gente está entrando É o Mimbox certo Então aqui embaixo como esse já é um arquivo Que a gente já tem o vídeo aqui ensinando você a fazer essa configuração Essa transformação Eu vou deixar um link Lembrando que nesse link você vai entrar Vai ser redirecionado a um outro vídeo tutorial E nele é que vai ter o arquivo Para você fazer a transformação caso você já saiba fazer Se você ainda não souber É só ir para esse link e assistir ao vídeo certo Um abraço a todos aqui E até o próximo vídeo tutorial Lembrando que se você gostou Dê um joinha Se inscreva no nosso canal para fortalecer E até os próximos vídeos tutoriais Que a gente vai estar se encontrando aqui no canal Tá ligado Tá ligado Tchau Tchau Tchau